Hora da finalização e vamos usar o BB Queen da NB Professional que foi desenvolvido para todos os tipos de cabelo Liso, cacheado, ele que tem algodão na sua composição, óleo de algodão na sua composição Óleo de macadamia, extrato de tamarindo, ele que tem um blend de óleos Antifreeze, proteção UVA, UVB, proteção contra danos mecânicos, ele é completo Serve também para fazer tratamento noturno E gente, se você é cacheada, você pode usar Não é segredo para ninguém que eu tenho meu cabelo extremamente cacheado Pois é, eu, Nayara Bezerra, sou cacheadíssimo, meu povo, olha isso Tô com a minha raiz super grande, aí eu coloquei aqui e eu tô finalizando agora o meu cabelo Nossa, Dava até pra eu voltar pro cachinho, ó O que vocês acham? Vocês acham que eu devo voltar pro cacho ou eu permaneço com esse meu cabelo liso? Se você ainda não conhece, esse aqui, ó, pra todos os tipos de cabelo Inclusive, pras cacheadas Eu tenho recebido muitos feedbacks que as cacheadas estão amando esse finalizador Se você ainda não utilizou, já clica aqui nesse link e peça o seu Que a gente vai direcionar você agora pro Tibidor mais próximo